Música Pode ir Então tá, hein Eu vou agora Faz de conta que Eu não tô sabendo o que tá filmando Ok, ok Ok E aí Você sabe quem eu sou Eu sou o Maleno Ouvi dizer que o Brasil perdeu Para a Bélgica Na Copa do Mundo Eu não sei quem é o Brasil Também não sei quem é a Bélgica Mas Perdeu, perdeu Haha Haha Também não sei o que é a Copa do Mundo Eu só sei de uma coisa Não é pra vocês curtirem os dois dos outros brinquedos Vou falar mais devagar Vou falar mais devagar Não é pra vocês curtirem Os vídeos dos outros brinquedos Ok Quem avisa amigo é Quem avisa amigo é Haha 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 O Brasil perdeu E eu não estou nem aí Fui Eu estou de olho Em vocês Ok Haha 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 Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã